E aí galera, beleza? Eu sou Alisson Silva, sejam todos bem-vindos ao canal VilaTec. No vídeo de hoje, como já prometido, eu trago comparativo entre o Galaxy A12 e o Galaxy M12. Qual 12 da Samsung você deve levar para casa? O preço deles também estão muito parecidos, mas tem algumas poucas coisas que diferenciam esses dois aparelhos e que eu vou te falar qual é melhor para você comprar. Sapeca a vinheta! Olha esses comparativos aqui, dá trabalho, mas uma coisa que não dá trabalho é você deixar o seu gostei e se inscrever aqui nesse canal e ativar o sininho de notificações na opção de todas. E se em qualquer momento desse vídeo você se interessar por qualquer um desses dois aparelhos, tem link dos dois aqui na descrição. Comprando através do link, você estará ajudando o canal VilaTec a trazer um conteúdo de melhor qualidade. Bem galera, começando com o tópico design, não tem como eu não ir para a parte de trás dos dois dispositivos. Então aqui temos o A12 na sua cor vermelha e o M12 na sua cor azul. Aqui no caso do M12 a gente tem essas linhas, no caso do A12 a gente tem essa textura, com essa parte de baixo aqui mais lisa. Olha, é muito parecida esse conjunto quádruplo de câmeras aqui e o flash LED. Inclusive, é uma coisa que vocês vão poder observar nesse vídeo, com relação ao design deles, eles são muito parecidos. Até a posição dos componentes externos, olha só aqui na parte de baixo, não muda absolutamente nada. Aqui na parte de trás é que você tem algumas mudanças e que na minha opinião, isso daqui galera, é pessoal. Sempre quando a gente falar de design, é uma coisa muito pessoal. Eu achei o design aqui do Galaxy A12 um pouco mais interessante do que o do M12. Eu não gostei dessas linhas aqui do M12, ele me dá a impressão de que, sei lá cara, ele fosse de brinquedo. Mas é uma opinião minha, então eu vou dar o ponto para o Galaxy A12 em design. Vamos virar agora os aparelhos e consultar a tela dos dois, que olha só como a tela deles são muito parecidas. Cada um tem 6.5 polegadas, resolução HD+, e a mesma tecnologia de tela, que é uma TFT. Não é a melhor tela do mercado, tá certo? A melhor tela do mercado que a gente tem são painéis AMOLED e depois, ali encostando bem, painéis IPS. Esse painel aqui, TFT, ele é um dos mais baratos que tem. E isso se reflete no preço final desses dispositivos, que são aparelhos de entrada. Mas temos uma coisa que difere esses dois camaradas aqui, que é justamente a taxa de atualização. No caso do Galaxy A12, nós temos uma taxa de atualização de 60 Hz. Então quando eu passo aqui, você não vê diferença nenhuma. Coisa que você vê aqui no caso do Galaxy M12, quando eu faço esse movimento, eu vou até colocar um slow motion. No mais, galera, eles são muito parecidos. Porém, eu notei que o brilho do A12 é um pouco maior do que o do M12 também. Então, fica aquela questão. Você quer uma tela com um pouco mais de brilho? Ou você quer uma tela mais suave? Na minha opinião, eu vou ficar com a tela mais suave. Então, em tela, não é nem por conta de qualidade. Mas sim, pelo M12 trazer uma tela de 90 Hz, eu vou dar o ponto para ele. Uma coisa que está predominando muito nesse comparativo aqui, galera, é a semelhança dos dispositivos. Eles são muito parecidos. Em áudio, temos o mesmo som, cara. Ele só tem uma caixa de som, no caso, que é aqui na parte de baixo. E o som dos dois tem a mesma qualidade. Graves não aparecem com tanta frequência. Os agudos, se você aumentar muito o volume, eles dão uma distorcida. Mas é tudo que a gente já tem nessa categoria de smartphones de entrada. Então, em áudio, vou dar empate. E já passando para a bateria, os dois tem 5.000 mAh. Trazem um carregador de 15W. O que demora um pouquinho, né? Ficar ali na base das suas duas horas ou um pouco mais do que isso. E, cara, eles também dão uso tranquilo de bateria. E se você não fizer um uso tão intenso, dá até para ir para um dia e meio. Temos aqui a mesma autonomia de bateria. Eu fiz o meu uso semelhante nos dois. E foi isso que eu tive. Então, em bateria também, eu vou dar empate. Galera, eu nunca fiz um comparativo aqui no canal de aparelhos tão parecidos como esses. Inclusive, em câmera, cara, você tem o mesmo conjunto. São quatro lentes, né? A principal, uma macro, uma para a profundidade de campo para o modo retrato. E, claro, a ultra-wide. E essas lentes, elas entregam a mesma qualidade. Mesmo que eles tenham chipsets diferentes, é a mesma coisa, galera. Eu, simplesmente, não consegui observar diferença nenhuma. Nunca vi um balanço de branco tão parecido, contraste tão parecido e saturação tão parecido como nesses dois aqui. Gravação de vídeo, se repete a mesma coisa, tanto na traseira como na frontal. Os dois têm o mesmo nível de HDR. Cara, câmera é empate. Não tem para onde correr, não. Galera, essa daqui é a gravação em Full HD a 30 fps com o Galaxy A12 e o Galaxy M12. O que vocês estão achando? Vou começar a fazer aqueles comentários de preview. Lembrando que eu não tenho aquele suporte para colocar. O que eu estou gravando aqui é realmente com a mão, segurando os dois dispositivos. Vamos aqui analisar um pouco a estabilização. Espero que eu não esteja tapando nenhum dos dois microfones. Vamos aqui focar na planta. O que eu estou conseguindo ver aqui no preview, galera, é o seguinte, no preview, né? Porque a imagem final no vídeo é outra coisa quando a gente passa para o PC. Que está muito, mas muito parecido mesmo, tá certo? Não tem nem o que eu comentar aqui, ó. Está muito parecido. Acho que o balance branco no M12 está um pouquinho mais quente. Ó, vou colocar aqui no muro. Cara, mas está um pouquinho mais quente, é isso, no M12. Depois vou analisar a questão da nitidez. Vamos aqui, ó, ao foco. Então, primeiro aqui, Galera, essa M12. Está saindo tranquilo, né? O A12 também, sem problemas para focar. Vamos caminhar um pouquinho. Vamos focar aqui na planta, ó. Aqui eu estou achando o HDR um pouquinho melhor do M12. Subindo aqui agora. Vamos fazer aquele teste de foco. Ó. Está muito próximo, né, cara? Focou. A12. Agora o foco aqui vai ser no A12. Sem problemas de focar. Agora eu vou virar a câmera, está certo? Teremos aqui a câmera frontal, que é o que vocês conseguem ver. Eu já estou tendo problemas aqui, ó, em segurar. Depois que perde o equilíbrio para recuperar, é embaçado, Galera. Vamos lá. Na câmera frontal, está muito difícil de segurar. Vem-se. Mas aqui na câmera frontal, o que eu consigo ver é um HDR um pouquinho melhor. Aqui no M12. Está muito parecido, Galera. Vamos aqui para a luz forte do sol, ó. Os aparelhos são realmente desafiados no HDR. Ó, já acho do A12 um pouquinho melhor. Aí agora já acho do M12. Cara, está muito parecido, Galera. Sabe, eu não sei opinar nisso. Está praticamente igual, cara. Eu não sei como opinar. Nitidez. Acho que o M12 está um pouco melhor. Eu vou falar aí no vídeo, tá certo? Está aqui no preview, fica complicado. Olha aí o HDR, ó. Qualquer que está saindo melhor no HDR em vídeo. E o que vocês estão achando do microfone de ambos? Deixem nos comentários. Eu vou falar mais aí no vídeo mesmo, porque aqui está praticamente igual. Olha, em hardware, nós temos o Exynos 850 aqui para o M12. E o LUP35 para o A12. E, Galera, eu fiz alguns testes que eu estou fazendo diferenciados aqui no canal. Por exemplo, eu uso um aplicativo para me medir qual é a perca de desempenho quando esses dois caras aqui esquentam. É a mesma coisa. Eu fui rodar alguns jogos também. Eu tive o mesmo resultado, inclusive no próprio Asphalt 9. Não tem diferença. Tem uma parte da corrida que tem quebra de rochas e o M12 começa a travar. O Galaxy A12 nessa parte também começa a travar também. Os dois tem 4 de RAM e CC de guarda interna. E, cara, não tem como. Em desempenho também vou dar empate. Na parte de sistema vocês vão se surpreender. Eu sei que os dois tem a One UI Core 3.1 com Android 11. Então, como vocês podem ver, é a mesma interface e a mesma versão de Android. Só que a gente tem uma pequena diferença. A Samsung capou uma coisa aqui no A12, que para muita gente é importante. Eu vou para a tela iniciar e vou mostrar para vocês. Aqui no A12, se eu baixar a barra de status, eu não tenho de forma nenhum o Smart View. E mesmo se eu vier aqui nos três pontinhos e editar botões, eu não tenho a opção de Smart View aqui. A Samsung não colocou no Galaxy A12. Para quem não sabe, o Smart View nada mais é do que o espelhamento de tela dos aparelhos da Samsung. Você consegue espelhar a tela dele em um Smart TV que tem a tecnologia Miracast. No caso do Galaxy M12, se eu baixar aqui, está aqui o danadinho Smart View. E, cara, parece que não, mas teve muita gente que disse que se arrependeu de comprar o aparelho porque não tinha o espelhamento de tela. Então, eu acho que essa informação aqui vai ser um divisor de águas para você escolher entre o Galaxy M12 e o Galaxy A12. Então, pelo Galaxy M12 ter o Smart View, em sistema eu vou dar o ponto para ele. Apesar do preço dos dois dispositivos estarem muito parecidos, com aquela oscilação que você já conhece, faz parte do mercado de smartphones, o Galaxy M12 está sempre ali um pouquinho mais barato do que o Galaxy A12. Então, em preço, o ponto vai para ele. Em extras, eu vou dar empate porque não tem uma coisa que tenha no que não tenha no outro. Se você vier citar aqui o Smart View, eu não vou contar porque eu já dei a vitória lá na parte de sistema. Mas, de resto, cara, vem o mesmo carregador, a mesma quantidade de bateria, a mesma câmera. Pense em uns aparelhos parecidos, cara. A Samsung, sei lá, eu acho que não era nem para ter lançado um deles. Se fosse para lançar, lançava só um. Terminamos o comparativo, onde o Galaxy M12 terminou com 8 pontos e o Galaxy A12 terminou com 6. E o campeão do comparativo é o Galaxy M12. E ele também seria a minha escolha justamente por alguns pontos. Ele tem uma taxa de atualização de 90 Hz, do que eu prefiro mais do que ter uma tela um pouco mais brilhosa. E a questão do Smart View, que ele tem e o A12 não tem. Em questão de desempenho, vai ser praticamente a mesma coisa como já foi citado aqui nesse vídeo e várias outras coisas, galera. Basicamente, esses são os dois principais pontos de você escolher entre o M12 e o A12. Mas me conta aqui nos comentários qual você acha melhor, qual você está pensando em comprar, a Galaxy M12 ou a Galaxy A12? Me segue lá no Instagram, arroba o Vila Tech, novidades do canal é Primeira Mão, você encontra lá. E também pode mandar direct para mim, que eu vou te responder o mais rápido que eu puder. Me sugere vídeos, tem um seguidor que sempre está me mandando notícias, está me sugerindo vídeos, que está me ajudando bastante. Se você também puder fazer isso, eu agradeço. Para economizar suas compras online, é só você entrar no nosso grupo de cupons de desconto e ofertas diárias. Claro que já temos o vídeo separado do Galaxy M12 e do A12. Aqui você assiste do M12 e aqui você assiste o do A12. E claro, não esquece de clicar nessa bolinha aqui, para você se inscrever no canal e fazer parte da família Vila Tech. Vou sair fora agora, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Falou!